Vocês viram, mano? Oh, já. Nem viram que você fosse. Já que eu me narimu. Não que eu já que eu me narimu. Naca vida. Já que eu me narimu. Nem viram que eu me duquei. Eu me duquei. Não é que eu tenho que virar. Eu me duquei. Eu me duquei. Eu me duquei. Eu te comecei. Eu me duquei. Eu me doquei. Sir, como você fez com uma foto com essa foto, se você fez com você. Você sabe, mas sim? Estou fazendo a foto com você. Quando a gente faz uma olhada, vai ser uma mulher que não vai passar. A gente não vê ela em vergonha. Não podemos fazer isso com uma mulher que não quer nos dizer, Mas o que você vai ver com essa mulher, O que você quer dizer? O que você sabe o que é o que é o que é o que é? Eu já te tenho e o que eu posso tomar as mãos. Não, eu não falo. Eu não acredito que vocês têm um filho. Como se não afirar, vocês não ademam. Eu te vou e a mulher que eu vou e a mulher. Eu não vou falar que elas não tenham mais. A gente vai falar assim. Se você virar o filho, eles precisam, se dizem, eu vou de alguém que eu vou fazer. Mas você entende. Mas você entende. Mas você entende, mas você entende. Você entende seu mal. Já está tudo bem. Mas você está dizendo, Ele diz que nos diz que Jesus Cristo se passou a viver, pois nunca nos damos. Ele diz que Jesus Cristo se tornou e nunca nos damos. Vou fazer a minha roupa de limpeza e me aguarda a sua boca. E o que você é isso? Porque não pode ser o sangue Se não for mais de uma espécieza Eu não vou dizer que Jesus Cristo Ele vai te dizer Ele vai te dizer Se você for mais de uma espécieza Se você for mais de uma espécieza O que você for mais de uma espécieza Você não for mais de uma espécieza Você não vai te dizer Não é ninguém para mim. É ninguém para mim. Ele está nascendo. Ele está nascendo. Agora eu não posso dizer que ele não se sente. Ele não pode ver nada. Então a gente deve ver nada. Ele não pode ver nada. É isso que ele pode dizer. Se você quiser, ela vai ver nada. É isso que ele vai ver. Eu vou dire que o senhor Stephankel tava não superando mas sabe como você achou Y o senhor está falando Ele fala em nosso video salva nosso canal hou aqui Meu amor Ele fala se diz Agora eu quero dizer Eu quero dizer E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? aante eu morrer de Simele, aante eu morrer de Deus, eu não morreria e não morreria, pois ele não morreria. Um atosais. Eu não entendo que a gente é conhecida. Uma esposa é uma esposa. Então, você não morreria, porque você não morreria em uma esposa, que o mesmo que o outro a gente ribe, ou não morreria em uma esposa virou. Se ele fala que o homem já está convidando profundamente. Isso é um sentimento que mostra o que está escrito. Se está exchanged uma transformação, ele não se relaciona mais de quietas. Se está vocês esteja lembrada, prenamental estão ali. Então vai falar aqui está chegando o que vem Váhá uma coroa. E está um ações de quem está em pirata. Que é. Então vai fazendo coisa. Que eu falo de pessoal. Foi uma venda aí, que coisa? Mára, como é? Fati ngambu. Ama pepo yatukunjilani. Konzabu gaganjioni. Ama pepo yatak. Kanditula bisho boli. Haba anundibazo o koreda, amakwe hands. Taw, uazoyo o koreda. Okundubona anu anu. Baraha kundangu kukuisukari. Aleluia. 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 O que é isso? Mas eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Eu não sei se você não sabe. Bire aqui sube de pendura Haandi da Gira ajuda. Kandi. Iki tuzogi fa na maixar. Porra mou gira. Seu kuki nizanza. Lo dernier. Kandi. Namu amu rabisi lo dernier. Kera kosen. Ti bja libjuiz. Kuzi. Mundo aki zakoundam kwa jisimbeli. Não, 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 não. Obrigada. Eu vou me acarar aqui. Eu vou me acarar aqui. Eu vou adivar aqui. Eu vou te dar uma boa hora. Eu vou te dizer aqui. Eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Não, 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 não. E até a próxima. Não é verdade. Não é verdade. Mas a gente sabe que não tem uma vida na vida. Se a gente não dá um espaço para ela, o que faz isso, mas o que está a gente quer dizer? A gente quer dizer isso. A gente quer dizer que a gente quer dizer. a gente quer dizer, nãoco sexuando nãoco nãoco depois de healthcare nãoco Ainda se fazmosستos para a igreja, ao lado da igreja, e se fazmos isso, nós temos os outros sejammos, se você quiser, se você quiser ligar em casa das igrejas, ela ainda se achar que está com ele. Este sem este, só tem que estarmos com a igreja e nada, Again, faz mais a razão... Não era uma venda que era muito bem... Eu não sabia disso, eu não sabia que eu saíra... Eu não sabia nem quando saíra, eu não sabia que eu saíra. Não, eu não sabia que isso era mais nãoagem. Eu não sabia que o povo ia achar nada. Não sabia disso, eu não sabia que eu queria dizer a minha mãe, Eu não sabia que era isso. Eu não sabia que a minha mãe acharia, não era isso, eu não era isso. Não! E você tem que morar. E se você quiser, não é. Se você quiser, você vai morar. Apenas agora, a culpa de mim. Não, eu não sei se que me derrubar, eu não sei se que não sei se que não sei se que não sei se que se que мы estranho. Naba Cristo, naba Cristo, naba Nabi Manamu. Nibijonza kugera, ndabigera o mukaanye. Luandiko paura yandiki avanyefeso, yandiki achu izisom, gata anichu minakarindo. Gata anichu minakarindo. Nino murongo mungufi. Kukwera kuzangwa na Cristo, kwa pagani bahenewere. Eee. Kuchitumamfugibi, nabihamiyamu, nabihamiyuko mutakigenda, muka wapagani wagienda. Iyo nibibili jabolgi mana? He? Nibibili ayera? He? Anichu minakarindo. Gata anichu minakarindo. Iyo nikizende se. Nibibili ayera. Niko, ni muka bifo. Iyo nibibili ayera. Nibibili ayera? Homo mungufi yukungami achara. O que é isso? 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 Mufu. Ainda a húra no mufu. A húra no mufu. A húra no mufu. A húra no mufu. Olha. Te camberi kuburigonco. Simu ébica de confusa. A húra no mufu. Dios para encurtar osébices yourselves. A húra no mufu. por todo mundo offering a vida for da vida for da vida pois pelo fim vai vencer porque agora estamos строitos ч troisишь vamos trame ошu comeør linda a grande cobertura mentre o mundo sera O que é isso? Ah, ah, ah. Nibs in genzi, quasha! Ele é aleluia. Moraí, tê que? O rebe, óbvio. O cunito a viran. Toa no morena, baxô, é kwanbaraká pukamono. Ia barikobali baxô. Em okuzamos moram, vamos kongodohimani chua ir. Joe fash. Eu entendi meus filhos... Eu deixo logo, como elas são? Eu não sei. Eu não entendi. Eu fico aqui. Quem não tem que dizer, Eu não entendi? Eu não entendi. Eu não entendi seu filhão. Se eu não entendi. Eu não entendi como um homem ou não Por que você não entendi? Eu entendi. Eu te vou falar porque ele, Ele não entendi. Eu ninguém entendi. Quem quer dizer que a gente clara onde está aqui, ela comeceberia. Quem quer dizer que é progúria isso? Que quer dizer que é isso? Sabe de Deus de Deus. Amém. 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 Aleluia 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 Nós sérios que nós estamos 아무 oficamos. Nós grillamos uns é isso, mas não é assim o mesmo. Isso é isso, é isso. Pessoas, depois de conversar em casa, eu penso que vocês estão aqui. Eu falo, mas não queria fazer isso. Eu digo que estão aqui. O que é isso? Temos que não entender como um homem onde está quebrado. E nós não vermos, vocês podem coadir, são as pessoas que estão aqui. Eles têm muitas coisas. Eles têm muitas coisas. Eles têm muitas coisas. Não aceitas são as pessoas que estão aqui. Não são as pessoas que estão lá, não são as pessoas que estão lá. Não são as pessoas que estão lá. Porque estão pelas pessoas. Isso não é o melhor? E por isso que nós se tornamos com o Cristo. bow a honra didanelar mary borrachica eu akager a garrapar atara minha chora para vacila para sense por a gaya moga toro machioco a 6A ing Lez Angletondo um memoria-vo aru ar-quere-i atar guai-yegui-ar-gianny-vera-rango varas en gama-perpo ya bandi nisena eso Cristo votado para a graça quapy viragi-videa via viragi jasgeri choque agu-senga com o eles estão fazendo uma besteira morando a sede de uma fé se a sua mãe se é uma mulher uma pessoa После Fuerte amados o nosso Mills amados quilêmica samba 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 Por que você quer dizer isso? Amém! Amém! A gente fala isso! A gente fala isso! A gente fala isso! A gente está aqui! A gente está aqui! Eu disse que antes de fazer uma palavra Então, você vai dizer Como é que? Eu sabe como eu lembro Eu não sei como você quer dizer Não é avergadado que é meu amigo, não é Itís el video atrás. E no meu amor, o Mugende, o E'on Agui, nem o Moranguis, o E-angui, a Tanã B noticeable. Aplausos 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 Mas vetas ele. O mundo me dizem em fogal de gente. O mundo gostado de fazer isso, e acabar de fazer isso. Essa é a vida comigo, time? Se não gostar de fazer isso, não vai goddamn e não vai proas De onde? E como juntos melasse a tilingua? V Darnote fuckin e yang pareAT Salam HaL jadi look Itulah telah alivantik Si minek demandem Soll itulah Atenui Iman Seu não vai 24 O seuлишком Grande Do que você51 Muito obrigado Ok Energemos Não vende É Out Como é isso? A palavra do que asangar ele atendita Balei kukumamagai Mazei la menye ko Aruite kukumamagai o mga ana Iko kukugira samgira Tigenda subira kurijama Ni yungira kukumamagai Musuizuti Uiteka Vuga kukumamagai Banzu subira kumurongo Waga tandatu Uiteka yungira kukumamagai Asangar ele atendita Balei kukumamagai Aramosuizuti mnana Wanjesi nguha magai yesu Ila kurijama Mabgiri kiba zotu fite Ngirango nige ze kuwa Mgira ijimhururi mne Nige ze kuwa Mgira kumundu yansanze murugo Arasarambu girango Haliko ubutunga fite Imana ya mtumye Kuna shaka kukumere kukurigo Abandu batazi Batazi shgurgi imana Abandu bashoora kumaho Baka kukumera 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 kukumana Tibetahuri ispirgi imana Nishpirgi imana Esseturi kumne Sammeri kukuru gano Mnipetahuri ispirgi imana Ni zammeri kukuru gano Iki izekito uza Gu zituzavi Shaqe british imana Nukuta tau Nukutamenya neza Ijuurgi imana Não, não. 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 Não, não. 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 Não.